O prolongamento, um trecho de 790 metros, foi projetado para desafogar o trânsito e trouxe outros benefícios, segundo moradores, principalmente de bairros vizinhos à Vila Jerusalém. Dona Amparo disse que já sentiu a diferença. Com essa via aqui facilitou demais, eu gasto em média uns 15, 10, 15 minutos no máximo. Está muito perfeito, está ótimo, é isso que a gente quer, melhorias cada vez mais. O local, também conhecido pela escuridão e a falta de segurança, ganhou uma nova iluminação, resultado da parceria entre o Estado e a Prefeitura. Essa obra é um sonho de décadas, são décadas e mais décadas que a gente vem lutando pela execução dessa obra. E a realização dela é a realização dos nossos sonhos. Antes não havia essa avenida, a gente tinha que fazer um desvio, ou pelos três andares, ou a Avenida Miguel Rosa, para ter acesso ao Lourival Parente, à Morada Nova. A obra, um investimento no valor de 4,3 milhões de reais, enfrentou alguns problemas antes da conclusão, por causa das chuvas e indenizações por conta de mais de 30 desapropriações. Levamos aí em torno de uns nove meses, por aí uns dez meses para concluir a obra. Mas também a gente tem que ressaltar a dificuldade que a gente teve aí com o período das chuvas. As chuvas aqui nos atrapalharam bastante. Este prolongamento da Barão de Castelo Branco permite que se use, por exemplo, menos ali o balão da Miguel Rosa, que é hoje talvez o maior estrangulamento que a gente tem no nosso sonho viável. Tanto uma obra que foi feita pelo governo do estado, um milhão e quinhentos mil reais aproximadamente, e pela prefeitura que fez o processo de desapropriação, assim como também fez a iluminação dessa logadura. Dessa parceria do estado com a prefeitura, com o governo federal, foi possível fazer uma integração que faz com que dois pontos importantes, a região do Albertão, mais a região da rodoviária, possam estar integradas.